E aí pessoal, tranquilo? Tá de boa aí? Porque aqui eu, nós estamos muito de boa. Então aqui mais um vídeo do nosso canal Jantz Pb. Hoje eu vou mostrar pra vocês plantas no garrafão de água. Olha que pé maravilhoso aqui de o que? Essa aqui é a mora, né? Pé de amor pessoal, olha que maravilha. Vem comigo, ó, vem comigo. Olha só, as amoras, muito lindas galera. E também eu quero apresentar pra vocês, esse pé de... Olha que maravilha, né? Olha só, de longe você vê, já tá com flores. Isso aqui é o famoso boldo, chá de boldo pessoal. É muito bom, deixa as pessoas imunes. Vem comigo, inclusive há uns dois meses atrás. Mas, esse boldo tava dessa altura, uns dois metros e pouco. O que eu fiz? Eu cortei, olha só aqui ó, de perto. Eu cortei, e os pedaços que sobrou, eu plantei aqui do lado ó, tá vendo? Pega muito bom, aqui é a areia de construção. Vem comigo. Areia de construção enriquecida, morra de café, casca de ovo. É isso aí galera. Também, quero apresentar esse aranto. Ó, o aranto. Ficou muito no sol, já queimou um pouco de sol. E, agora, olha que maravilha, capi santo. Tá vendo pessoal? Garrafão de água, olha que maravilha. Inclusive pessoal, aí no nosso canal, o Jorge Bebê, tem aí como plantar capi santo. E, garrafão de água, plantando direto na areia de construção. Se não tiver terra adubada, pode plantar em areia de construção. Porém, coloca borra de café, casca de banana picada, enfim, pra enriquecer a terra. Então, hoje, é só quem gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal.